E o que você faz? Sua guarda florestal E você é a polícia? Não, tá fugindo da polícia, não é? Tô, mas eu não fiz nada de errado, é verdade Fugiu de casa, não é? Não, de um orfanato Então ele tira tudo que me contou sobre seu avô? Não, nós dois fugimos Talvez eu possa ajudar Olha, não preciso ficar aqui até meu avô vir me buscar Se quiser, podemos procurar Não, é que eu não sei onde ele tá E ele sabe onde eu tô Eu acho que devem pensar melhor e voltar Já se arrependeu de me ajudar? Não, mas eu tenho o dever de fazer o que seja melhor pra vocês O melhor é a gente ficar sempre junto Ah, tem galinha! Legal! Pau, papapapá, pau